Malhação, seu lugar no mundo. Últimos capítulos. Você sabe que isso que a gente vai fazer é uma loucura, né? É, agora nunca. Para salvar Cissa das garras de samurai, Rodrigo e Luciana vão arriscar tudo. Vai, Lu, vai, Lu. Vamos, vamos. Hoje. Tá, a gente já tá com o Rodriguinho, e agora é qual o plano? O plano é ficar com ele até se desaparecer. Você tá maluco? A gente acabou de sequestrar uma criança. Mas foi pra salvar a vida de outra pessoa. Malhação. Malhação.